Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tá, o Victor, a gente já foi nele, caralho. Olha lá, velho! Você me cai do clube, velho, porra! Estava te falando, muito ando bici, velho. É muito fácil isso, cara. Sim, mas sei lá o que está acontecendo. Não sei nem já está... Fazer isso aí está de turismo. Eita! Olha lá, olha lá, viu? É muito azar, cara, é muito azar, velho. Não consegue, né? Não consegue, né? Segura esse MC. Ah, vou ficar zoando aqui, ó. Nossa, que espira! Nem isso consigo fazer. Mas é o tal do bacilo. Que, é que você disse, que você pensou com que... Obrigado.